Risoto de abóbora com carne seca! Tudo bom, Arthur? Ai, gente, ela não pegou nada não, né? Nada não. Então tá bom. Hoje mesmo. E me conte o que faremos em detalhes. Risoto de abóbora com carne seca e queijo coalho. Gente, queijo coalho, Arthur. Nossa, que delícia, hein? Sim. Refeição completa. Sim, é muito fácil. Perfeito. Posso passar os ingredientes? Claro. Vamos lá, então, anote o que você precisa, tá? São 90 gramas de arroz arbóreo, meia abóbora japonesa, 10 gramas de sal, 2 gramas de pimenta do reino, 40 gramas de manteiga, uma cebola, 20 ml de vinho branco, 20 gramas de queijo parmesão ralado, quanto mais queijo, melhor, 190 gramas de carne seca desfiada, 150 gramas de queijo coalho, e aquela salsinha picadinha pra finalizar o nosso prato. Você encontra no arroba Gazeta Mulheres todos esses ingredientes pra que você anote com calma. Vamos nos preparar por aqui enquanto a Rê dá um recado pra você. Receitinha fácil e gostosa do jeito que a segunda-feira pede. Arthur Sauer já está no jeito aqui. Tudo ótimo aqui. Vamos começar por onde? Vamos lá, então, a primeira coisinha, cebola e manteiga, a gente vai refogar até ela ficar transparente, a gente fala normalmente, ou seja, eu não quero ela douradinha. A ideia do risoto é ela pegar a cor do próprio arroz, os ingredientes que eu tô colocando, né? Eu sempre falo que é o perfume da fome, né? Sim. Você começa a dourar a cebola, todo mundo fica com fome em casa. Nossa, que cheiro é bom esse pra essa cebola. Até o vizinho, né? Do vizinho a gente quer. É verdade. É muito gostoso. Bom, o nosso arroz de risoto, eu vou usar arroz de risoto, que a gente chama arbóreo, né? É esse aqui, o arroz de arbóreo. Mas quem quiser usar o arroz normal, pode usar. Ah, dá certo também? Dá, a gente chama de arroz cremoso, né? Normalmente. Esse aqui, deixa eu colocar, mas vou mostrar aqui, cadê? Pega um pouquinho aqui pra você mostrar, ó. Ele é um pouquinho diferente, tá vendo? Ele é menorzinho, ó. Ele é menorzinho e ele tem muito amido. E se eu for utilizar o arroz do dia a dia, eu tenho que acrescentar algo além pra conseguir a cremosidade? Não, só que ele vai ficar menos cremoso. Tá. Então eu vou ter que colocar um pouquinho mais de manteiga e queijo pra deixar ele mais cremosinho, tá? Perfeito. Não coloca creme de leite, que cada vez que coloca creme de leite, o italiano começa a dar pontada no coração, né? Só mais manteiga, então. Só mais manteiga e mais queijo. Então, ó, a ideia aqui, eu falo que a gente cozinha com ouvido nessa hora, que ele para de fazer barulho. Ah, eu nunca sabia a hora de parar. Coloquei o arroz, ó, e ele já começa... O barulhinho tá bem baixinho, ó. Sim. O establinho, né, que você disse. Tem que fazer esse chiadinho. Se não fizer, quer dizer que ainda tava frio. Perfeito. Aqui eu tô usando o vinho branco seco, é muito importante ser seco, porque senão ele vai deixar muito doce a receita. Não quero usar vinho, o que eu faço? Posso usar vodka, tequila, cachaça, o que for de álcool. Por que tem que ser álcool? Porque ele vai evaporar, obviamente, tá? Não vai ser alcoólico esse prato. Só que eu preciso soltar o amido que tá grudadinho. Aí depende do álcool. E eu só consigo fazer isso com bebida alcoólica? Isso, tá? Então soltou, eu posso colocar depois o caldo. O caldo aqui, a gente vai fazer um caldo diferente, um pouquinho diferente, né? Eu peguei a abóbora, cabochá, essa aqui, né? Que eu deixei. Essa aqui, ó, bonitona. Tudo bem, Sandrinha? Boa tarde, boa tarde. Oi, Sandrinha, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Então, ó, eu peguei essa abóbora aqui, eu coloquei 15 minutos no micro-ondas, então ela fica com a lateralzinha aqui, não sei se dá pra ver. Tá um pouquinho mais escura, né? Aqui a lateral. É, ela tá um pouquinho mais escura, então ela tá molinha. Vou até mostrar com a faca, ó. Eu vou cortar, ela vai, tá vendo? Ah, tá. Você deu, tá vendo? Ela tá cozidinha. Nossa, eu tô numa posição ruim aqui. Mas, ó, ela tá cozidinha, ó. Completamente cozida. Quer sentar? Não, agora não. Obrigada. Tá molinha. Tá molinha, tá molinha. Então eu posso, na hora de cortar, é mais fácil de cozinhar. Tá. Tá? E aí você colocou, então, 15 minutos no micro-ondas. Não explode, podem ficar tranquilos. Não preciso abrir, deixa 15 minutos. Já fiz mais de 500, 600 abóboras, nunca explodiu. Tá. Põe no micro-ondas, tiro a casca e coloco a cozinhar com água. Só abóbora e água? Só abóbora e água. Aí depois eu bato no mixer, no liquidificador, então ele fica um creminho. E é com isso que você vai hidratar o arroz? Então, ó. Ah, vai cozinhar o arroz assim. Coloquei aqui, vou colocar mais ou menos duas, ó. A gente vai começar a mexer. A ideia, na verdade, é começar a hidratar o risoto, né, o arroz, com esse caldo de abóbora. Nossa, vai ficar bom. E muito saboroso. Por isso você conseguiu essa cor bonita, né? Isso. Tava me perguntando, achei que era safrão, ainda pensei, nossa, haja safrão, hein? Haja safrão. Mas, ó, dá pra fazer com cenoura, dá pra fazer com abóbora, com espinafre, mesma coisa. Faz uma sopinha, vamos dizer assim, e eu vou adicionar esse caldo no risoto, e vai começar a pegar essa cor bem bonita. E deve deixar ainda mais cremoso, né? Mais cremoso e muito saboroso. Então, ó, já vai ter aqui um resultado, ó. Já tá bem cremosinho. Tá. Quanto eu preciso? É uma abóbora e... Pode colocar meia abóbora. Meia abóbora. Tá? Mas se precisar, põe mais água aqui, não tem problema. E vai colocando. Tá bom? Enquanto vai cozinhar um pouquinho, a gente vai fazer a carne seca, ó. Comprei carne seca normal, vamos pôr um pouquinho de cebola. Pegar uma colherzinha aqui. Bem melhor do que usar aqueles tabletes prontos, né? Isso, sem dúvida. Então, ó, mais um pouquinho de manteiga. E a gente vai fazer a carne seca, tá? E o risoto pode parar de mexer? Ou a gente tem que ficar lá pra soltar o amido? Como eu tô acostumado a fazer, eu posso parar de mexer. Mas normalmente... Você sabe a hora certa, né? É bom a gente mexer sempre por quê? Como ele tem muito sólido, parece que não, né? Mas queima o fundo. Tá? Então eu preciso sempre mexer pra ele não queimar o fundinho. A Sandrinha deixou um pronto aqui pra mim. Vamos trocar, Sandrinha? Vamos trocar. Só pra você ver a diferença. Porque demora um pouquinho, né? Fica mais ou menos uns 15, 20 minutos cozinhando. Pode pôr aqui. Pela atrás, Sandrinha, pra mim. E ele dobra tanto de volume? Dobra. Eu sempre quero fazer uma porção pra dois e ganho uma porção pra dez. É verdade. Aqui, ó, ele tem mais ou menos o... Ele dobra mais ou menos, né? Então, ó, é a mesma quantidade. Olha como ela dobra. Dobra. Então dá bastante, bastante. Rende muito, meu Deus. Rende bastante. Então, ó. Aqui, carne seca. Eu só vou dar uma leve fritadinha nela, tá? Bom que agora o vizinho fica maluco. Fica. Agora ele torra a campainha. Cebola, cebola e carne seca cozinhando não tem como. É muito bom. Então, cuidado. Ó, e falando em porção, o Luiz Cláudio te pergunta. Essa receita que você passou é pra uma porção? Pra duas porções, eu consigo. Duas porções. Isso. Essa receitinha dá pra duas pessoas. Lembrando que risoto pode ser o acompanhamento, como pode ser o prato principal. É, tem carne já, né? Então tem carne. Tem a proteína? Ele vai. Então, ó. Aqui só dá uma leve fritadinha, tá? Eu comprei, obviamente, uma carne seca já desalgada, desfiada. É só colocar na panela. Mas se você quiser comprar o charque, né? Que a gente fala, direto e desalgar, pode também. Cuidado com sal. Sim. Porque como ela é salgada, né? Na hora de colocar sal, talvez fique muito salgado. Então, ó. Então aí é só a carne, a cebola que você refogou e a salsinha. Isso. Agora a salsinha é só pra dar uma decorada, tá? Quem gostar pode pôr alecrim, tomilho. O que gostar de ingrediente aqui, pode pôr, tá? Rapidinho esse prato, hein? Rapidinho. E agora vem o pulo do gato, né? Então aqui, ó. Já tô mexendo, tá quente. Vou colocar mais caldo. Só pra ele poder absorver um pouquinho mais, ficar mais cremoso. E sempre misturar. Uma coisa muito importante, pôr, é sempre usar uma colher ou de pau ou de silicone. Por quê? Porque a de ferro, ela vai quebrar o arroz. Entendi. Então como eu vou misturar muito, uma hora vai começar a virar uma papa. Ele não é empapado, ele é cremoso esse risoto, né? Então se ele for quebrar muito, quebrar, 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 vai começar a virar aquele arrozinho quebradinho. E vale a mesma coisa no tempo de cozimento, né? Isso. Ele tem que ficar firme ainda. Tem que ficar firme. Não tão molenga. Lembrando que não é líquido, não é uma sopa de arroz. Não é uma sopa. Mas também não é um bloco. Então ele é levemente cremoso. Se eu pegar aqui, ó, se eu colocar na colher, ó, ele vai, tá vendo? Que ele vai cedendo devagarzinho, não é um blocão. E risoto é gostoso fazer e servir. Fazer e servir, sempre. Porque quando ele seca, a Sandrinha é pra homem fazer risoto, né? Você gosta, Sandrinha? Qual é o seu sabor favorito de risoto? Eu faço com alho poró, né? Alho poró é bom. Você fez ontem, não foi ontem? Fiz ontem, mas ontem eu fiz com camarão. Então foi delícia. Ai, camarão é bom. O último que eu fiz em casa era de alho poró com queijo provolone. Ah, legal. Ficou bom também. É, fica bom. Ficou bem gostoso. Mas o caso do camarão, né, Sandrinha? A gente primeiro frita ele fora. Fora. Primeiro eu frito e depois eu misturo, senão ele fica borrachudo. É. E você usa o caldo? O caldo eu faço com a casca, isso. Das cascas do camarão, né? É, maravilhoso. Isso é bem legal. Então, ó, misturei a carne seca. Olha que bonito. É só misturar. Agora aqui, ó, como ele já tá mais sequinho, eu não vou pôr mais caldo agora. O que eu faço? Isso que é o grande segredo do risoto, tá? Vou tirar do fogo, pôr o queijo parmesão. Lembrando, pessoal, não comprem parmesão seco, que é aquele já raladinho, né? O de pacotinho, você disse? O de pacotinho. Compra um parmesão fresco, aquele barrinha, e rala. Por quê? Porque a gordura que ele tem é muito importante. Aquele seco não é ruim, obviamente ele é gostoso. Mas ele é mais sequinho. Sim. Então ele não vai criar esse puxa-puxa. Esse puxa-puxa. Isso. Então agora é só misturar bastante. O fogo tá desligado. O fogo tá desligado. Por quê? Se ele tiver com o fogo ligado, ele vai começar a soltar, a gente chama de coroa. Ou seja, a manteiga vai ficar tão quente que a gordura vai separar dela. Quando eu colocar no prato, vai ficar aquela auréola em volta, sabe? Um douradinho. A gordura mesmo separada. Isso. Dessa forma vai envolver. É só misturar. Olha como ele já tá... Dá pra ver? Acho que se eu misturar devagarzinho, ó... Mistura. Dá pra ver que ele tá puxando já, ó. Nossa! Tem esse puxadinho, ó. Não coloquei creme, não coloquei nada e ele já ficou cremosinho, ó. A Roselite pergunta quanto você usou de água pra cozinhar abóbora. De água pra abóbora. Mais ou menos meio litro pra meia abóbora. Tá. Lembrando que ela vai secar. Então, primeiro são os 15 minutos no micro-ondas. Isso. Depois, meio litro pra meia abóbora. Isso. E se precisar de mais, coloca mais água. Não tem problema, pode pôr mais, tá? A ideia depois é mixar ou bater no liquidificador, que vai ficar bem gostoso. O coalho eu vou pôr no finalzinho, porque eu não quero que ele derreta muito. Ah, pra ter uma texturinha, né? Isso. Então, quando eu for morder, ele vai ficar levemente borrachudo, né? Sim. Mas é o gostoso, tá? A Vera te pergunta se ela pode usar qualquer tipo de abóbora ou só essa. Eu gosto da caboteá porque ela é mais sequinha. Nela não é uma abóbora que tem muita água. Então, eu prefiro usar caboteá. Pode, mas cuidado que acaba sendo meio doce, né? A pescoço, principalmente, ela é bem vendo, secada. Você prefere essa? Eu prefiro a japonesa ou caboteá. Tá ótimo. Bom? Olha que bonito, gente. Close. Close no risoto, porque tá merecendo, hein? Pô, lembrando aqui também que coloquei coalho, mas pode pôr outro queijo. É que o coalho acaba sendo bem brasileiro, né? Misturar abóbora, carne seca e coalho combina bastante. Nossa, tudo de bom. Mas pode pôr usado no queijo, pode, não tem problema. Lembrando que talvez derreta um pouco mais. Ó, respondendo a festa criativa que é a Camila Costa, pode usar arroz normal? Pode. Aí, caso use o arroz normal, aumenta em quanto o queijo? Ah, tá bem. Dobra o queijo? No normal, pode colocar um pouquinho mais de queijo. E mais manteiga. Tá. Vamos lá. Ai, eu acho tão chique, prato de risoto. Não é, Sandrinha, porque não é... Ele é, ele é de casa. Não é um prato fundo, né, Sandrinha? É um prato de risoto. Tem essa aba aqui, ó. Pô, tem um negócio legal que é o seguinte, você sempre coloca o risoto com a ponta da colher, que ele vai ficar redondinho. Então eu coloco sempre com a pontinha da colher, que ele vai ficar uma bolinha redonda, tá vendo? Legal essa dica de empatamento. Se eu colocar de lado, ele vai parecer uma bola de chão americano. Fica feio, né? Né? Então, ó, pega um pouquinho, põe bem no meio, e é só girar a pontinha da colher. E uma porção são duas colheres. Mais ou menos duas colheres. Tá. Olha, que espetáculo. Pode pôr um fio de azeite, peita do reino, aqui, ó. Lindão, hein? Um pouquinho pra decorar só. E está pronto. E temos! Eu coloquei pouco sal, por causa do coalho e da carne seca. Sim. Ai, que bonito. Pode pôr sal, quem gostar, quem quiser pôr mais sal. Cuidado. Você também preparou aqui, ó, pra gente deixar uma decoraçãozinha. Ah, um pouco mais de abóbora também. Uma abóborazinha, colocar umas ceboletes. Cebolinha picadinha. Eu não marquei que horas nós começamos, mas foi bem rápido. É muito rápido, né? E eu falo rápido. O único passo demoradinho é cozinhar o arroz, que não dá trabalho nenhum, né? É só mexer. É, nós tiramos essa etapa, mas demora mais ou menos uns 15 minutinhos o risoto. Feito isso, aí você coloca o restante dos ingredientes. Isso, que é bem facilmente. E respondendo a turma que perguntou se pode substituir a abóbora por outro ingrediente, pode. Pode, aliás, deve. Mesmo processo. Mesma coisa, faz o caldinho. Cozinha e depois coloca água. Mixa, faz de espinafre, dá pra fazer de beterraba, cenoura, fica muito legal. Vou testar. As cores vão mudar bastante. Nossa, muito legal essa dica, fantástico. Vamos servir a turma? Sim. Eu vou dar uma dica e volto pra gente experimentar esse prato juntos. Vamos lá experimentar o risoto de abóbora. Vamos. Vocês estão bem? Tá ótimo. Já no tricô? Ah, o Saulo contou uma piadinha. Bem de salão. Piadinha, bem de sessão da tarde. Ai, desculpa, Ren. Chutei. Só contaram aniversário. Antes da gente começar a comer, deixa eu mandar um beijo muito especial, que a Sandrinha me passou uma colinha aqui, tá? O Adriano, que é professor e ele mora no Tatuapé, esteve hoje aqui na TV Gazeta conversando com o pessoal do esporte. E a esposa dele, a dona Leia, assiste a gente, adora mulheres, pediu pra que a gente mandasse um beijo especial pra ela. Um beijo, dona Leia. Beijo, Leia. Obrigada, beijo. Beijo, querida. Eu tenho um beijo da Maria falando nisso. Maria me encontrou em frente a uma loja de roupa de bebê, que bem tinha e não tinha casaco. Fui comprar. E aí mandou beijo pra todo mundo. Beijo, Maria. Falou que assistia a gente desde as parceirinhas, desde a Claudete e a Yorke. E que ela fica num quarto e o marido no outro. Cada um tem a sua televisão, porque ele gosta de esporte. E ela fica com a gente. E ela fica com a gente. Arrasou, mas... Arrasou, beijo. Sabe quando eu comecei a mandar com a Pri, as pessoas me reconheciam no mercado e tal, aí ela falava assim, tira foto com ele. Fica quieta por cima. Não, tira foto com ele. Você gosta dele? Tira foto. Ela adora fazer isso, porque eu fico com vergonha. Não, tira foto. Ah, você é do mulher. Tira foto com ele. Para, Priscila. Se a pessoa quisesse, ela pedia. Vamos pra parte boa? Oba! Aqui, ó. Olha isso. Nossa, é tão bonita a Gomert, né? A apresentação, né? Ela tá sick. Gomert. Tá elegante. Gomert. Não tá super Gomert. Nossa, Arthur, que delícia de risoto. Nossa, tá muito bom, hein? Faboroso. E pegue o queijinho com ar, o que vale a pena. Não, peguei agora. Nossa, que convenção, né? Tá muito bom. Alvente, né? Cabe, abóbora, queijinho, coalho. Sabe, Henrique, eu falo que tudo que é clássico, é clássico porque é muito bom. Sorvete de jaca com filé mignon deve ser bom? Não sei, né? Deve ser horrível. Porque não é um clássico. Agora, misturou abóbora, carne seca, queijo coalho, não tem como dar errado. Pode fazer risoto, pode fazer lasanha. O que você quiser. Pode fazer escondidinho. Escondidinho, né? Vai dar bom essa combinação. Verdade. Escondidinho é maravilhoso. Eu gosto da ideia de fazer esse purê e hidratar o arroz com ele. Muito bom. Você gosta de ter escondidinho? Eu adoro. Sabia. Ai, eu apenhei até o sino. Viu? E sabe que escondidinho é um prato francês, não? Hã? Escondidinho é um prato francês. Ah, vah, 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 vah. Eles se chamam de achit parmentier. É verdade. Achit parmentier. Eles colocam carne moída por baixo, purê de batata e folha. Nossa, eu erraria essa num quiz. Nossa, eu também. É francesa. Jamais diria que é francesa. Achit parmentier. Nossa, tia, você acertou de primeira. Que isso? Não lembro a pronúncia dela. Não lembro a pronúncia dela. Do clínico. Fazer fofoca em francês agora. Maravilhoso. Não tem pão aí quando a Luís dizia. Je parle francês. Chiquet, chiquet. Eu sou chiquet, chiquet. Tá ouvindo duas línguas, né, Doraema? Je suis chiquet. Que bom. Deixa eu passar pra turma de casa o contato do Arthur Sauer. Reparem na mesa o que temos aqui. Hambúrguer, batata frita. Só Delícias, que você encontra no arroba LeBurgerSecreto. Arroba LeBurgerSecreto, pertinho da gente. Uma hamburgueria lindona. É bem legal, né? Aliás, quem quiser levar os filhos, os netos, os sobrinhos, é um lugar bem divertido. Vale a pena. Todo mundo vai gostar, né? É pra todo mundo. Freedom, 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 freedom.